E um homem de 60 anos de idade, morador de Guaranésia, perdeu a vida no final da tarde desta segunda-feira, dia 24, após ser atropelado por um veículo na BR-491, por uma condutora de 31 anos de idade que trafegava sentido Guaxupé. A motorista permaneceu no local para prestar esclarecimentos à polícia. Segundo informações, no momento do sinistro havia um movimento intenso na rodovia. Quando ela tentou evitar o ocorrido, mas não conseguiu. Submetida ao teste do etilômetro, a condutora não ingeriu bebida alcoólica e foi liberada após prestar informações às autoridades.